Fala galerinha, olha nós aí testando a máquina do Matheus, sem lataria Ela tá que tá igual uma patrol Chega, chega e embrulha o carro Chega e embrulha a terra na boca dela Chega e embrulha Penso na maquininha ficou boa de força, transmissãozinha ficou ajeitada Vem cortando Zé Vai vendo na hora que ela corta O bichinho virou numa força A maquininha tá que tá endemonhada Ó, vai vendo Vai vendo A maquininha enche a boca mais ou menos igual a patrol enche a lâmina E continua empurrando Rapaz Pensa na transmissãozinha Olha aí Olha o tanto de terra que ela leva Olha lá o Matheus, ó Ó E ela patina, hein Olha aí Ó Chega patina Leva de 10 metros uma vez só, moço Você tá louco Ô Zé Tá parecendo patrol, moço Ela enche a boca e não para Olha aí É um caminhão de terra cada vez Bicha, ficou endemonhada, hein Subidão aqui, ó Pensa no subidão brabo É esse aqui, ó Nós subimos de terceira nela Subidão aqui é brabo Nós subimos de terceira Parou lá em cima No alto No meio da rampa Acelerou Ela vai em terceira Como se estivesse em primeira Sai bonito Vai deixar destruir a tua máquina Vixe, vai dar na mão do doido Vai acabar com a máquina Passou top, hein Ô, ficou numa força violenta, hein, mano Ô Zé Ela enche a boca E vai enrolando assim na frente Ela enche a boca Ela enche a boca e vai embrulhando Igual a patrol faz Só que a patrol Ela vai jogando de canto, né Essa não O trem enche e vai montuando na frente Não, deu atrapalhada Ela já cavou com 5 metros de fundura ali Já pra Pra não andar muito Não, ela pega um caminhão de terra A cada bocada Olha aí E ela continua indo embora Olha aí Ela acabou com a cheia Se afunda, ela vai Não para Olha lá Rapaz Nossa, a carnice da tinta de escapamento Ó, na mão do doido O trem vai fazer já Ele cola o pé lá no suar E não tira mais Não tira, não Não tira Pisa menos, burro Ele entra do pé Ele entra do pé todo Ele nem tira o pé Ele não tira Não dá nenhuma maneiradinha Ó, ó Vai vendo, ó Ela enche a boca Não para, ó Ó Ela enche a boca E continua vindo embora Olha lá Continua as quatro rodas Pode pôr que esse cavamento Seu rodo Ou você vai me empurrar lá ainda Pode, pode pôr Pode pôr Pode pôr que o Matheus Vai lá com nós Pra central Vai, vai Ó, dois Acabamos Vai acabar o óleo diesel Vai acabar o óleo diesel É isso aí, ó É o teste da Da máquina do Matheus Lá de Vencesal O bichão tá ali, ó Tchau, obrigado Tchau, tchau